a conferência para Jerusalém tá vendo aqui Jerusalém aqui no centro aqui as cúpulas do domo da rocha as mesquitas e tal ali o Erdogan ele fez uma conferência em Istambul com vários países né líderes de vários países como você está vendo aqui e os palestinos também obviamente para falar sobre a questão de Jerusalém né que eles precisam dominar Jerusalém ele foi presenteado não vou colocar essa música aqui porque vai dar problemas autorais vamos lá mas aí tá aqui ó ele recebe aí um um presente né que seria aí uma um brasão aí né do com de um guerreiro Jerusalém ao centro símbolos do Islã né do Império Otomano simbolizando ali o Império Otomano e a tomada de Jerusalém tá olha só ele tá explicando aí os símbolos cada um tá olha aí cada um significa ele gosta ele sorri ele acha bonito né maravilhoso é isso que ele quer então tá aí pessoal mais um vídeo para vocês eu acredito que esclarecer algumas coisas de fato o povo quer assim a volta do Império Otomano isso não é conversa para o apoio do meu pessoal e aí